Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui como fazer um triple farm, né, vou mostrar aqui, é, aqui a gente vai formar telúrium, é, plastídeo e polímeros, tá, eu tô aqui já há quase, ó, aqui em cima, ó, 57 minutos, né, então quase é uma hora, e vou mostrar o resultado, eu tô jogando sozinho, tá, gente, apertar o ESC aqui, ó, pode perceber, ó, que o jogo, ele paralisou, tá vendo? Só é possível dar pausa, tá, quando tá fazendo o jogo solo, tá, e aí você vê aqui o profissional da missão, né, então o que a gente tá formando aqui? Eu tô formando aqui, ah, vamos pegar aqui, ó, telúrium, tá, ah, polímeros e também os plastídeos, tá, o que tá, o que deram, o que mudaram, faz muito tempo, não, do Warframe, foi o drop do telúrium, caía mais, tá, só que assim, como eu tô jogando sozinho, né, eu tô solo com o Necro aqui, Já já vou mostrar pra vocês as builds, né, do Necro que eu montei, então ele aguenta aqui, ó, tô jogando sozinho, né, uma build que eu montei aqui, pra farmar, né, se você puder, ó, o que seria interessante se você vier aqui, tá, um grupo, né, e um Oberon, né, um Oberon pra farmar, junto com uma Cora de farm, né, junto com o Necro, ó, dois Necro e uma Cora E um Oberon aqui, ajudaria bastante, mas talvez eu cairia muito mais plastídeo, muito mais telúrio, né, mas eu quero mostrar pra vocês que é possível fazer sozinho, tá, então tá aqui, ó, mais dois minutinhos e eu vou sair fora daqui E os bichos, você vê, ó, olha lá o level deles, ó, 105, né, e aqui, ó, 5, 100, 11, né, então eu tô com o level 100 mais, né, e eu costumo bater aqui, ó, eu acho que com essa, com essas óvulas que eu montei aqui, se fosse, se fosse, a partir de uma hora e meia, como é que tá mais pesadinho, né, e a eficiência não tá tão boa, porque assim, até agora eu peguei nenhum tipo de pilar de suporte, né, não peguei nenhum, então provavelmente mais pra frente aí eu teria que pegar um ou outro, tá, entendeu? Eu tô batendo com as alzinhas ali, ó, o ruim do tendúrio tá caindo um pouco, caia mais, mas, Como não usa muito, né, então você vem aqui, ó, em uma olhinha você farma 6, acho que seja 10, pelo menos, se for em grupo eu acho que vai cair muito mais, tá, então eu peguei aqui 6, eu tinha bastante trilúrio, eu tinha um pouco mais de 500, aí eu, pro clã, eu dei 250, né, na época montando a raiojack, né, agora eu devo estar mais ou menos com um pouquinho mais de 300, né, então você não tem muito, Vou usar bastante, mas depois, Bastante não, um pouquinho só, né, bastante, assim, eu vou usar, vamos pôr 50 no máximo, Em todos os gamers, né, 50, 60, Não dá pra conseguir isso aí, Pô, vou sair daqui, alguns segundos, né, pra você ver, ó, Aí, então eu vou ficar aqui, ó, Matando o bicho, Nossa, a mesma que eu tinha, é pesado, hein, Ó, aqui, ó, Vamos extrair, uma olhinha aqui, Né, você vê que o meu próprio espectro, Tá 119, 36, aí, vai, Vamos extrair, Tá aí mosaques, também, né, pra ajudar, Então eu vou mostrar aqui o mapinha, onde que é, Pra vocês entenderam, Então aqui, ó, No farm, né, fora as relíquias, né, O nosso, nosso, Esse qual o objetivo é o telúrio, né, Telúrio, polímeros e pastilho, tá, Esse aqui é o nosso farm, Vou colocar aqui acima, Vamos enxergar aqui, ó, Aqui, ó, Peraí, cadê aqui, ó, Olha lá, tá vendo? 6 de telúrio, Nenhuma hora, né, Pacote de polímeros, A gente conseguiu aqui, 14 mil e 400 e pouquinho, E pastilho, 4 mil e pouquinho, Beleza, gente? Aonde que eu estava farmando isso aqui, tá? Então você vai farmar o que, ó, Pode vir aqui, ó, Eu estava jogando solo, tá, gente, ó, Vou deixar aqui público, né, Eu estava vendo aqui em urano, né, Então você vai liberar o palitinho todo aqui, Urano, ó, E, Ofélia, Beleza? Clicou aqui, Você põe missão de sobrevivência, Beleza? Vou mostrar agora pra vocês aqui, Qual que é a minha build, Eu vou passar bem rápido na build, Pra vocês entenderem, Ah, O que foi fundamental também, Gente, É o seguinte, ó, Depois vocês dão uma, Uma pausa aqui, Ah, Eu, Depois eu vou fazer um vídeo, Semana que vem, Só sobre o necro, Tá? Mas aí eu estou testando o necro Em vários lugares, né, Estou sentindo, Em arbitragem, Em santuário, né, E, Pra farmar, Essa foi a build que eu estava jogando aqui agora, Tá, gente, Tá, Você pode perceber aqui que eu tenho, Ah, Eu usei principalmente isso aqui, Essa parte aqui, tá, Pra dar mais um dano corpo a corpo, Tá, Vou passar rapidinho aqui pra vocês verem, Steel Charge, né, O Power Delift aqui, ó, Pra dar mais força na habilidade, O Adaptation, Pra segurar a porrada lá, Umbral Vitality, Pode pôr um umbral normal, Esse aqui é o principal, Que eu achei legalzinho, Tá vendo, Pra converter, Me dá aqueles três cubinhos, né, Então ele dá mais, Me dá mais armadura, Equilíbrio, né, Pra pegar, Energia e saúde, Tá vendo, Me fornece, Óbrio de saúde, Me dá uma energia, Óbrio de energia, Me dá uma saúde, Beleza? O Continente, né, Prime, Ah, Tamo aqui o, Transidente Fortitude, Pra me dar mais força na minha habilidade, Esses aqui são, Os dois da, Os dois aqui são, Da, Do sindicato, Tá, Olá, Shield, E o, Despoi, Deixa eu me lembrar, Qual que é o sindicato aqui, Eu usei um Gracie e um Guardian, Beleza? Deixa eu só mostrar rapidinho aqui, Aonde que, Qual sindicato que é, Se é no meu, Se não é, Né, Vamos aqui do sindicato, Beleza? Vamos ver se é nesse aqui, Vou escrever necro, Necro, Não, Necro, Vamos ver se é nesse aqui, Eu também não sei, Eu tenho que colocar aqui, Ó, Isso é o que nós oferecemos, Né, Tá aqui, Tá? Então ele está aqui no, Perim, Beleza, Gente? Tá aqui, Vocês compram esses dois aqui, Beleza? Então tá no sindicato, De Perim, Tá? Então, Vamos lá rapidinho, Na build lá, Pra vocês verem, Se eu puder apertar um S aqui, Equipamentos, Inventário, Eu devo ver quantos tipos, Tem um telúrio aqui, T, Lúrio, Tá? Tô com 305, Eu tinha 15 e pouquinho, Mas não me faz falta agora, Tanto eu dei 200 e poucos, Vamos lá, Bom, Continua aqui, Eu tô com uma Cetra, Quase não usei ela aqui, Tá bom? Foi essa buildzinha que eu usei, Dá certo, Tá? Vou passar rapidinho aqui, Depois vocês dão uma pausa, No vídeo aí, Tá? Essa aqui foi a buildzinha, Que eu tava jogando com a Cetra, Eu quase não dei tiro com ela, Tá? O que eu achei mais interessante da arma, Foi essa aqui, Essa nova arma, É tipo, Uma Ketigan, Né? Então essa aqui foi a Ketigan que eu usei, Tá vendo? Radioativa, Né? Esse aqui foi o, 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 Depois vocês vão colocando uma pausa aí, Não vai entrar em detalhezinho, Muito sobre, Sobre ela, Tá gente? Elétrica aqui, Tiro, Beleza? O que mais a gente tem aqui? Ah, É a minha Zal, Tá? Deixa eu equipar aqui, Essa aqui tá? A conexão, Tá vendo? O punho, E o meu golpeador, Beleza gente? Coloquei 5 formas nela, E dá dando porrada, Viu? Esse aqui é o Riven dela, Tá? O Arcane, Coloquei, Foi isso daqui, Um Besec, Vai ficar mais forte, Blood Rush, Né? Que foi bacaninha aqui, Alcance, Principalmente, Pressure Point, Aumentar o dano, Um Fire Strike, Tóxico, E um Sacrify Steel, Beleza? E aqui pra uma posturinha, Tá? Preciso dar uma pausazinha aí, Tá? E ela tá com dano de viral, Tá? Vida, Por quê? Me dá dano, Eu bato, E me dá vida, Beleza gente? Vamos ver aqui, Tá, Eu tô usando a Naramon, Que isso que a gente fala, Detalhezinho aqui, É o seguinte, Por quê? Ah, Por quê? Porque eu tô usando a Naramon, Aqui ó, O combo, Tá vendo? O meu combo, Ele vai cair, Depois se você só quiser, Opa isso aqui, Aqui ó, O lixinho, Tá vendo? Olha lá, O contador de combo, Compa-corpo, Agora decairá em 5, Enquanto estiver fora do combate, Em vez de acabar completamente, Beleza? E aqui dá tudo, Eu tô com a escola aqui também, Tá? Tudo lotado aqui, De ponto, Tendendo que gastar mais pontos, Beleza? Vamos lá, A Parazon não vai usar, Então, Ah, Tá, E o principal, E o principal, Isso aqui gente, Minha chuchuquinha tá aqui, Tá? Eu uso isso aqui ó, Pra dar mais chance de drop, Tá? Beleza? Então tá aqui ó, O charmezinho, Né? Depois você aperta o pause aí, Gente, Tá? O Prime aqui, Chance de ignorador, Vamos colocar o principal, Duração do cavate, Habilidade, Ó, Esse aqui como é com esse aqui, Quer ver ó, Ah, Infelizível, Não, Esse aqui ó, Pera aí, Esse aqui, Cadê o, O principal não é esse aqui, Não, Esse aqui, Tá, Esse aqui ó, Tá vendo? Esses dois aqui se completam, Beleza? Bom, Você pode dar uma pausinha aí, Tá? Essa é a buildzinha, Do que eu usei aí, Pra farmar, Ou se triple farm, Tá? E estamos no necro aí, Semana que vem, Provavelmente já vou mostrar aqui, Vou entrar aí, Vou fazer mais uns testes, Tá? Pra entrar em detalhes, Como essas builds aqui, Tá? De farm, De arbitragem e tal, Então eu vou entrar em detalhezinho, Pra ver qual que vai, Em arbitragem eu já consegui, Aguentar bem lá, Tá? E tem o santuário aqui, Beleza gente? Deixa seu likezinho, Seu joinha aí, E semana que vem, Eu volto aí com um novo vídeo do Warframe, Valeu pessoal, Até mais, Até a próxima!